Olá! Para acessar os seus dados dentro do aplicativo da Celesc, é muito simples. Basta baixar o aplicativo e acessá-lo da tela do seu celular. Ao abrir o aplicativo, aparecerá a seguinte mensagem. Não existem unidades consumidoras cadastradas. Deseja cadastrar agora? Clique na opção Sim. Na nova aba, basta preencher com o seu número de unidade consumidora, número de documento, data de nascimento e um apelido. E pronto! Você será redirecionado para dentro do aplicativo. Se clicar em faturas em aberto, terá acesso às faturas que ainda não efetuou o pagamento. No histórico de consumo, você consegue acessar todo o histórico de consumo dos últimos 12 meses. Além de muitas outras funções dentro do aplicativo. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe da ESEM Soluções e Energia.